Olá, meu nome é Luciano Mouques, eu sou quadrinista, cineasta, pintor, escultor, músico e muitas outras coisas. Hoje é dia 17, 17 de junho, tá chovendo. E organizando as coisas aqui, eu vou colocar um vídeo agora falando das nossas aventuras na África, do ator Paulo das Neves, que interpreta o Super Tinga. Eu queria dizer que muitos atores interpretaram o Super Tinga, mas ninguém interpretou o Super Tinga como ele. E eu selecionei ele, porque ele tinha o espírito do Super Tinga. Quando começou a seleção, me disseram, por que não colocar sempre um ator mais jovem? Vou dar um exemplo, Homem-Aranha, Superman, qualquer outro ator, entendeu? E o Paulo já tinha uma certa idade. E aí, sim, esse ator aí tá barrigudo, mas esse era o espírito do Super Tinga. A força dele seria a fé. E ele é uma grande pessoa, ele é um excelente amigo. E ele tem vivido o personagem. Eu falei pra ele assim, eu queria interpretar o Super Tinga. Se eu conseguir vencer, o personagem nunca mais vai sair de ti. E isso é com todos os atores. Nunca mais vai sair. Nunca mais. E realmente, ele é o Super Tinga. Ele vive o Super Tinga. E a personalidade se entrelaça ao personagem. E quando a gente foi na África, e aí nesse vídeo que vai continuar, a gente viu muitas coisas. Eu não falo assim de problemas sociais. No Brasil tem gente com fome, no Brasil tem gente na rua, no Brasil tem gente assassinada, no Brasil tem um governo ruim, tem atendimento público de qualidade péssima. Tudo isso a gente tem. Perseguições. Tudo tem. Tudo tem. Tudo de ruim que tem, que a gente fala da África, tem no Brasil. A questão é que a gente tá um pouquinho melhor. Mas falando de novo do Super Tinga, eu tenho que dizer das coisas incríveis que aconteceu. Pra quem acredita em Deus, que já vamos lá de novo, Deus, né? O Super Tinga é um herói da fé. Eu creio em Deus, entendeu? E na África, aconteceu muitas coisas. Muitas coisas sobrenaturais. Muitas coisas sobrenaturais. De coisas ficarem dançando, sabe? Dançando, assim. Dançando, dançando. Tu não vê as pernas, assim. A roupa fica dançando. Entendeu? E lugares onde havia sacrifício de pessoas, onde tem sacrifício de pessoas, por causa das religiões africanas. E aí que se alguém vinha, eu sou cristão, mas se alguém vinha criticar o sacrifício de pessoas lá, esse sacrifício acontecia em Israel. Em Israel. Os judeus faziam isso. Até Deus repreendeu isso. Procurei na Bíblia. Judeu sacrifício de crianças. Vou falar o nome de Deus. Deus Baal. Que dominou Israel. E talvez esse Deus aí, que eu acredito que seja um espírito, ele não morre, ele esteja por aí. Então, onde tem sacrifício de crianças, deve ter ele, entendeu? Ou de pessoas, sei lá. Sabe? São várias histórias, entendeu? Porque o mal continua nesse mundo. O mal continua. O mal continua. E aí a importância do super-herói é isso. Esse contraponto do bem contra o mal, entendeu? Esse contraponto. E aí, nesse vídeo, vocês veem a alegria do Super Team, dos valores que ele passa. São coisas importantes. São coisas muito importantes. Eu achava, assim, que o meu trabalho não era importante. Por quê? O que é importante? O médico, o advogado? Mas não. Não. O meu trabalho é muito importante. É muito importante. É o exercício da fé. Da fé que eu utilizei, através do meu crescimento, com outros super-heróis. Com outros super-heróis. Homem-Aranha, o Hulk, os heróis do DC, o Batman, entendeu? Então, é essa questão importante da transformação social através da cultura, através do espírito, do amor, entendeu? Que faz uma oposição ao mal, através do amor. Então, o que eu tinha pra dizer é isso. E ouçam aí as palavras do Paulo, junto ao Conselho Estadual de Cultura. E eu agradeço a Associação Artística e Cultural da Periferia, a Associação Gaúcha dos Videoamadores e a Associação Gaúcha das Produtoras Culturais. São todos pontos de cultura, né? E dentro dessa jornada que a gente vai tendo, né? Dessas coisas sobrenaturais, que às vezes... Às vezes não. Essas coisas sobrenaturais, elas se posicionaram para nos impedir. E imagina, se alguma coisa sobrenatural se posicionou para nos impedir, é que o Supertinga, com a movimentação dele, era importante para aquelas pessoas. E realmente, a gente fez modificações aonde a gente fez, e não só na África, no Brasil. Aonde a gente faz, a gente faz a nossa intervenção. Então, se vocês olharem no canal, vocês vão ver, tá lá, explícito, entendeu? Algo bom. E nessa nossa passagem de vida, desse movimento todo aí, eu tô organizando agora esse canal, e vou colocar nesse vídeo final ali, das frases do ator, e assim vai seguindo o processo. Virão novos roteiristas, como tem novos desenhistas, e talvez no futuro venham novos diretores, porque eu dirijo o filme, como já tem novos diretores, e virão outros diretores que eu nem conheço. E aí virão também um novo Supertinga, virá um novo Supertinga, e o ator não gosta muito, ele fica meio assim. Mas esse dia sempre chega. Esse dia sempre chega. Meu cabelo tá branco. Meu filme também vai chegar. Por isso que é importante a gente deixar tudo montadinho, pra nova geração fazer melhor. Mais e melhor. Uma base, uma estrutura. Nós começamos do nada. Do nada. Beijo. Então, é um orgulho pra nós, né, aqui da Estívia, um super-herói. As crianças estavam bem curiosas para vim ver e gostaram muito. Faça a trouxer de novo ver o nosso super-herói da Letrinha e toda a família, todo o pessoal da Letrinha, espetáculo para a nossa casa. Bom, agora vocês perceberam o meu trabalho. Eu sou padrinista, eu faço padrinhos. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver a felicidade. A gente não tem cara de babaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a passagem na janela, para passar na janela. Para tudo tem um jeito, tá? Então, eu já passei trabalho. Já passei fora. É ruim pra caramba. Então, eu acho que a gente vai fazer a nossa parte. Ajudando o próximo. Às vezes, eu estou de bom humor, dou uma moeda. Mas, às vezes, eu não dou, porque eu vejo muito, sei lá, poder um momento de ganhar um dinheiro de cada um. Porque as pessoas se acomodam com essa história de dinheiro. Mas, óbvio, o único caminho é a cultura, pessoal. A cultura, a arte. E dando oportunidade para os menos favorecidos. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos